8 do 1 de 2019. Sekiro não terá multiplayer online por ser uma coisa própria, indica From Software. Mods, challenge accepted. Memo de 2008, eis o Sekiro online. Pois é, talvez quando eu tenha visto a notícia de que já tem um mod pra jogar online o Sekiro, eu tenha ficado meio cético em relação a isso e como funcionaria isso e se funcionaria bem e de forma prática, porque a primeira coisa que vem na minha mente é instalar várias coisas, programas, correr o risco de tudo bugar e não funcionar, seu amigo ter que fazer a mesma coisa, tacar-lhe programas, configurar IP e papaplepas. E eu descubro que esse mod se resume a uma DLL que você apenas cola na pasta dentro do jogo e acabou, você já pode jogar online. É bizarro o que está acontecendo aqui. Pois é, hoje vamos falar do mod de Sekiro em que adiciona um modo online dentro do jogo e com isso é absurdamente legal. Fala demais, velho. Isso precisa, precisa da sua atenção. Então vamos falar desse mod aqui, vou ensinar também a instalar ele e vou falar um pouquinho sobre ele, né, e como eu testei ele na prática. Então a gente começa o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo os muchachos, vem comigo, senta aqui e vambora falar dos mods. Então, recentemente chegou um mod chamado de apenas Sekiro Online e é um mod que adiciona tanto PVP quanto co-op dentro do jogo. E uma das coisas mais hateadas ali por alguns foi a falta de co-op dentro do jogo, a falta de multiplayer. Seja pelo fato de você não ter mais a ajuda de um amigo mais experiente pra jogar, o que talvez tenha deixado o jogo muito mais difícil do que ele era pra ser. Ou talvez simplesmente pela longevidade que dá você tendo um multiplayer mesclado dentro do jogo. Visto que Dark Souls, por exemplo, tem nego com mais de duas mil horas porque dá pra você brincar por muito tempo. No online quanto no offline. E eu sei que infelizmente ele peca nisso, tanto nesse conteúdo pós-game que não tem muita coisa pra se fazer depois que você faz ali os finais. E também não tem nada de extra de multiplayer assim que você possa ficar ali trocando o soco na camaradagem com seu amigo. Porém seus problemas acabaram. E cara, como funciona isso basicamente? É muito fácil. Primeiro você vai ter que ter um PC, óbvio, que é um mod, só funciona no PC. E segundo, que você não pode ter um jogo Codex da Vida, Piratation. Acreditem, eu testei, eu peguei o jogo no PS4, né, e eu não tinha no PC. Eu fui tentar testar a versão de Jack Sparrow pra ver se funcionava o mod e não funciona. Tive que pegar conta de um amigo na Steam pra jogar. E obrigado Yuri por isso. Então, não, não funciona em versão de Jack Sparrow. Você vai ter que ter a versão original do jogo. E, cara, você vai baixar, é um arquivo, uma DLL, que eu achei que eu tinha até baixado errado na hora. Você arrastou pra pasta do Sekiro, cria um novo save e pronto. Sai do tutorial e acabou. Você está preparado para poder jogar este incrível mod. A primeira coisa que você tem que ver se funcionou o mod é se entraram 4 itens aí no seu inventário que não entra pro padrão dentro do jogo. Cursed Emblem, Vengeful Spirit, Coward Spell e Spirit Essence. Cada item aí é usado pra você jogar de uma forma online. O primeiro aí, que é o Cursed Emblem, simplesmente ele cria uma sessão online. Então, você vai virar o host e, basicamente, vai dizer o jogo assim, ó, estou aberto pra jogar online. Relaxa que você vai saber se funcionou porque você vai ser invadido a rodo com isso aqui. Assim que você colocar na área inicial, porque tem bastante gente, por enquanto, testando esse mod, o que eu achei bem legal. Segundo, é o Vengeful Spirit, que simplesmente você vai invadir uma sessão, basicamente o Cracked Eye Orb do Dark Souls. E o legal é que você vai ficar vermelho, igualzinho o Dark Souls, vai entrar na tela de loading e você vai estar no mundo de outra pessoa. O que é muito legal ver isso aqui, velho. Coop, da mesma forma, tu tem que criar uma sessão e aí chamar o seu amigo pra jogar com você, né? E tem o Cursed Bell, que é simplesmente pra você sair da sessão, você usando esse item aí, que vai apenas cortar a sessão pra vocês. E basicamente é isso, dessa forma que funciona o online. Você vai escolher a forma que você quer invadir, se você quer fazer um co-op e acabou. Porém, tem alguns problemas ainda. Primeiro que o mod, cara, ele tá na versão 1.02. Então tá bem no início, tem bastante bugs, tem crash, aconteceu de vez em quando, do jogo simplesmente fechar e dar erro. Mas o cara já está arrumando isso, já estão brincando com isso pra arrumar, pra deixar tudo bem tinindo. E o jogo, por enquanto, ele suporta até seis jogadores, que é você mais cinco fantasmas. E por isso que eu falei que às vezes vira até meio que bagunça, porque você não tem como limitar isso. Então você tá jogando um co-op com alguém, vai tá você e mais dois, podem vir aí mais quatro fantasmas pra poder te encher o saco. Então nem sempre você vai estar tranquilo. E também ele balanceia, né, o nível de cada jogador, que é pra poder conseguir aumentar o número de pessoas fazendo o co-op ou fazendo a invasão ali, o PVP da vida. Então se o cara for muito forte, ele vai ser ajustado ao seu nível pra não ficar muito injusto. O que é bom. Dá pra usar habilidade normal, dá pra fazer várias coisas normal. Quando você invade alguém, acontece o mesmo efeito de Dark Souls, que é os inimigos simplesmente te ignoram. Mas eles atacam o host daquele mundo. Então se você for invadido e você for o host, você não estiver vermelhinho, os inimigos vão te atacar se você chegar perto de algum inimigo. Mas não vão atacar quem tá te invadindo. E não, não tem ali a semente dos gigantes pra te ajudar. Cara, com isso aqui dá basicamente pra você fazer de tudo um pouco. Seja você brincar de lutar no mano a mano. Seja você chamar um amigo pra poder passar naquele boss que você tá ferrado da vida. O que vai deixar o jogo muito mais fácil em contrapartida. Afinal, o jogo não tem balanceamento pra você jogar no online, como é no Dark Souls. Então a tendência dos inimigos ficarem muito mais fáceis. Mas ainda assim, você pode agora jogar co-up com um amigo. No formatinho espírito branco, feliz da vida. O que é bem interessante. E o que faz muita gente acabar voltando pro jogo. Pra jogar de outra forma. Ver, jogar com os amigos de uma forma diferente. E o legal é que é até 6 jogadores. Então dá pra jogar com bastante pessoas. Funciona de uma forma muito prática. O PvP é interessante também. Embora, né, tenha os seus problemas. Primeiro que tem um lag característico. Afinal, não existem servidores dedicados pra isso. Então se você tá com um cara muito longe de você em outro país. A tendência é ter um pouco de lag. A tendência é que se o cara tiver lagado. Vai acontecer igual o Dark Souls. O cara vai ficar deslizando igual o Mungol na tela. Mas ainda assim, é muito divertido, cara. Dá pra você fazer várias coisinhas. O combate ali não é totalmente balanceado. Pra você jogar assim. Mas funciona. Uma dica que eu tenho é você não usar muito o Parry. O Parry realmente no PvP aqui não dá. Porque o cara pode spamar a R1 pra sempre, né? E aí você vai ficar apenas defendendo. Consequentemente você vai perder a sua postura muito rápido. Não tem como. Então basicamente o combate é bem na esquiva mesmo. Você vai esquivar e atacar quando der. Do que ficar se defendendo. Sério, não vale a pena. Mas é muito divertido. Tem até recompensa quando você derrota o host do mundo. Que cai uma bolsa de moedas ali com ouro dentro do jogo. Então também tem algumas recompensas. O que é legal, né? Dá uma motivaçãozinha pra jogar. Outra coisa que o mod faz bem inteligente. É você não poder invadir em qualquer lugar. Ou ser invadido em qualquer lugar. Como por exemplo na casa ali do escuto. Logo no início você não pode nem tirar a espada da bainha. Então não tem como você invadir ninguém ali. Outra coisinha que eu acho que falta. É alguma questão de você encontrar outros jogadores. Ou simplesmente se o jogador sair da partida. Fechar e você ver que realmente fechou a conexão. Porque acontece de às vezes. Eu abrir um mundo de host ali. E aparecer que o jogo sumonou alguém. Mas às vezes o cara é sumonado. Eu não sei aonde, velho. Eu não sei como que é o range de sumon desse jogo. Se é só da primeira área. Porque às vezes o cara pode estar lá embaixo. Sendo sumonado. E eu não vi onde ele foi. Então eu acho que seria muito interessante. Eles colocarem pro cara, pro invasor. Aparecer logo mais perto ali. De quem é abrir o host ou de quem ele vai invadir. É uma coisa que eu senti bastante falta. Teve horas que eu fiquei ali. Às vezes 10 minutos procurando o cara que eu tava invadindo. Eu não achei. Eu simplesmente me matava, né? E tentava de novo. Mas cara, eu acho que no futuro vai ter tipo até filtro talvez. Se você só quer fazer PVP. Se você só quer invadir alguém desprevenido. Então eu acho que isso aí vai ser com certeza arrumado de uma forma fácil. Talvez tenha até arenas de PVP. Em áreas ali que a galera acha melhor pra duelar. E comece a realmente criar uma cultura de PVP dentro do jogo, né? Não só de você invadir. E sim de você escolher se você quer fazer PVP ou não. O próprio desenvolvedor do mod falou que não tem a possibilidade de colocar marcas no chão. Como ocorre ali com o Dark Souls. Porque isso necessitaria de um servidor dedicado a princípio. Então eu não sei se daria pra fazer isso sem um servidor dedicado. Então isso aí é algo já mais cabuloso pra se fazer. Mas enfim, o mod está aí. O mod do Sekiro Online. Uma coisa que eu achei que eu não veria, sinceramente. Eu achei que não dava pra fazer dessa forma tão simples quanto é feita. Pegar uma DLL, colocar na sua pasta. Pegar uma DLL, colocar na pasta do amigo. E acabou. Vocês podem jogar online no Sekiro, velho. Isso é sensacional. Sim, ainda tá tendo problemas. Problemas que com certeza vão ser corrigidos. Coisas que estão sendo adicionadas. Muita gente tá pedindo ali pro mod adicionar coisas. Resolver tais coisas. X e Y. E velho, é incrível ver como possivelmente agora o céu é o limite aqui. E eu fico muito animado em ver isso. Porque, cara, é muito bom pra mostrar como os fãs conseguem fazer coisas tão incríveis quanto a empresa consegue fazer, velho. É maravilhoso de se ver. E, cara, é algo que você não vê todo dia. Alguém adicionar um modo online voltado pra um jogo ali. Mesmo que seja um modo bem simples de ser adicionado, né? Pode ser possível que tenha servidores ali voltados pra PVP de Sekiro. E com o servidor centralizado, né? Se um dia tiver isso, vão poder ser adicionados features novas. Como, por exemplo, o personagem ter skin. E aí conseguir dar uma diferenciada, né? Porque você luta basicamente com o seu clone, com você mesmo ali o tempo todo. E não tem como você alterar isso, pelo menos não por enquanto, né? Então, pode ser possível aí, ainda que futuramente, se tiver servidores dedicados, se esse projeto aí foi bem levado a sério, adiante, tiver bastante gente realmente focada em jogar isso aqui, pode ser que tenha os servidores mais centralizados, criando apenas um sistema de PVP e de coop para Sekiro. E se eu vir esse um dia, eu vou pirar, porque vai ser... Mano, vai ser muito bom. Vamos ver como é que vai ser, o futuro vai dizer. Então, é isso daí o mod. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Beijo no popô. E fui!